Dentro de nós é normal ter algo que nem todos conseguem ver E eu nunca mais te vi, parece que acabou O amor cresce tão lindo e murcha igual uma flor Lembra? Nosso encontro era um sonho E a gente dormia menos pra se ver Como um tsunami, bada em você Enquanto em mim tem fogo, longe de ti eu apago Vem me aquecer Vem me aquecer Vem pra mim, quero ser para ti Aquele que é seu abrigo Se não puder me aquecer Congele comigo Muitos de nós costumam ser Muito mais do que a maioria vê Isso tudo é como deve ser Nascemos pra sonhar Mas o que devemos fazer quando o sonho acaba? E então é o fim da nossa magia E eu não queria ver, mas a verdade me atingia Vem igual um matiz Disse o namine Bada em você Enquanto em mim tem fogo Longe de ti Longe de ti eu apago Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Vem pra mim, quero ser Para ti Para ti Aquele que é seu abrigo Se não puder me aquecer Tsunami Lado em você Enquanto em mim tem fogo Longe de ti eu apago Tsunami Nada em você Enquanto em mim tem fogo Longe de ti eu apago Vem me aquecer Vem me aquecer Vem pra mim, quero ser Para ti, aquele que é seu abrigo Se não puder me aquecer Congele comigo